Música Música A CIDADE NO BRASIL Diego, veja bem, tem pessoas que são de trigo, né? E eu gostaria que vocês explicassem sobre essas pessoas de trigo, se eles têm preferência por modelos de tatuagem, como são as patricinhas, o que elas mais escolhem? Vários tipos de trigo, realmente, tem a tribo do surf, tem as patricinhas, tem os skatistas, isso aí vai variar muito, muito mesmo, com certeza. A tribo do surf veio pegar desenhos havaianos, desenhos taitianos, tem a tribo das patricinhas, as ditas, que veio pegar desenhos de artistas famosos, com certeza, o que mais influencia são essas meninas, né? As meninas, a moda também, né? É claro, 100%. Tem os skatistas que vêm fazer mais coisas relacionadas à rua, ao grafite também, né? Não só presas a isso, essas tribos não estão presas a nenhum estilo dito, mas, com certeza, que têm suas preferências relacionadas a ser esforça, ou seja, a sua tribo, né? A vida é uma grande liturgia, em cujo ofertório somos vítimas e sacerdotes ao mesmo tempo. Se tudo fosse tão fácil de alcançar, onde ficaria o júbilo da procura? E quais as oferendas do altar? E esse é o nosso encalço? Num simples toque de mágica e facilidade? Qual o prêmio da labuta? E o preço da felicidade? Pinduca, enquanto houver gente que luta como você, trabalha e se morra de alma serena, os medíocres não tomarão conta da arena e das arquibancadas. Aqui, neste lugar onde se ensina, aqui, neste lugar onde se aprende, enfim, aqui, neste lugar onde se troca muito, onde, na verdade, a arte de ensinar e aprender são ratificadas pelo pronunciamento de quem? Ninguém sabe tanto que eu não tenho o que aprender, ninguém sabe tão pouco que eu não tenho o que ensinar. A luta é o que aprender, e a saúde e paz, e isso, e nós nos visita o amor. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. É crime, é crime, é crime, é crime, é crime, é crime, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ratinho, um pinto, um pinto. O sentido do escambo para você, escambo de troca, meu irmão. O escambo foi o meio que os homens e as mulheres encontraram para se estabelecer no meio de troca. E essa troca varia desde objetos animados e inanimados. E no evento de hoje, eu acho que o grande saque desse evento é exatamente possibilitar as pessoas se encontrarem por meio das trocas. É possível pensar no escambo da graça divina? Eu queria, do ponto de vista teológico, eu queria pedir a Deus que trocasse a sua voz pela minha e a sua pela sua. Quer mesmo? Times Money? Não sei. Mas o Relógio Sem Ponteira do Projeto Salvador é para mostrar que a gente a poesia não tem hora. Grafitar para mim é atitude, expressão, liberdade, é tudo aquilo que você pode transmitir através de imagem para qualquer outro ser humano que possa vir a enxergar. Grafitar para mim é tudo, mas para mim é tudo. Eu acho que é mais do que um estilo de vida. Eu acho que o grafite, tanto grafite, está no meu sangue. Eu tenho o costume de falar que o que corre nas minhas veias não é sangue, mas sim tinta. Você tem espírito de grafiteiro, rapaz. Professor Menandro, para o senhor, o que é grafite? Olha, eu evidentemente não sou especialista em grafitagem, mas a meu ver, o grafite é uma domesticação da pichação. A meu ver, pichar é um ato de rebeldia, é um ato das pessoas que se insurgem contra as injustiças do mundo. Fui. Tá bom, professor. Tá A va-bô-bô-bô! Ai seu Deus, o que está for a tenirme? Ai meu Deus, eu tô... me rindo, segue que se escreve. O meu bolo quer arredado. Eu vou fazer... Eu vou fazer titi na roupa. Tó, 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 tó. Eu vou fazer titi na roupa.